Se você está procurando um MMORPG top de linha para Android e iOS e ainda por cima leve, então você encontrou um servidor brasileiro de MuOrig, que está ficando perfeito galera. Foi recém inaugurado o link do site, grupo do Facebook e download todos na descrição. Bora. Pô, amanhã eu vou tirar um tempo para dar uma jogada legal, levar, tentar gravar outros jogos aí para o canal, porque porra, está muito mole esse canal aí. Pô, já estou caindo igual eu caindo no servidor chinês, vou acabar me embolando aqui. Vai cair... Vai cair um paraquedar, abri muito rápido. Eu caio nos galpões aqui, três galpões. Tá ok. Ô ministro. Oi. Se eu não pegar uma aqui agora, fodeu. Vem, Deus, me ajuda, me ajuda, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu sei que caiu vagabundo aqui comigo. Caio bugadão já. Já peguei uma. Peguei uma, peguei já. Peguei uma mini 14. Tô de... Ah, tô de... Peguei uma Scarelli. Peguei. Peguei a canina. Ixi, duas X8, moleque. Filha da puta. Ah, mano. Quase que eu caí do... Do... Da parada. Quando eu ia cair, ela segurou na pontinha, na beirolinha. Pô, queriam essa X8 aí, hein. Ixi, eu achei duas X8 aqui, mano. Pô, pensei que era a... Opa! Tô de... Bala. Bala no overgue lá, ó. Tá dentro dos galpões. Achei um M4 aqui. Cadê? Cadê o engraçado? Ah, tá aqui. Vai se foder, velho. Tá me encamperando. Vai tomar no porra. Tem nada, ainda tem nada, ainda tem nada. Só tem um maluco aqui, velho. Que tava me encamperando. Foi dormir cedo. Eu sei o que eu queria. Um ponto vermelho. Foda que ele me deu dano, viu? Vamos avançar lá. Tem um Scarelli aqui. Opa. Eu queria ajustar a sensibilidade do meu olhinho. Não tô conseguindo. Acabei de pegar. Para aí. Me tira aí. Me tira aí. Sai daqui. Sai daqui. Como é que... Tão atirando em mim, né? Ó, tem tiro aqui, ó. Bonito. Bonito. Só em mim, passou aqui no meu ouvido. Não tem nada, não. Vou cobrar. Sai daí, da frente, mano. Ele... Ele tá no E, lá no 75, lá. Tomou. Tomou. Tomou uma só, tomou uma só. Peguei um lá no 75, lá, ó. Uma só. Uma só na caixa, pá. Só que tem mais gente por aqui comigo. Tá maluco. Quem tá dando step aí? Step aí. Eu vou matar um cara aqui. Eu quero ajustar meu... Tem outro, tem outro, tem outro, tem outro, tem aqui, tem outro. Tem um squad aí, se liga aí. Um caiu. Aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Nossa, mano. Um foi comido. Espero chegar. Caramba, matou o... Tem mais de um aqui, Tina. Mano, o microfone tá baixo, véi. Botei pra dormir. Meu irmão, eu sou dono de... Segura a onda aí. Chega 98 aí, amigos. Opa, aceito. Tem um X8 aqui também. PHK ou desgraça? Quem que é a X8? O Ming, ele dá pra me enxergar de cara. Eu aceito. Tem munição... Tem munição de 6x com o Ming? Não. Tem um X8 só. Pouco eu acho, então. Será que aquele cara que tu matou aqui foi o que eu tinha dado um step nele? Pô, o fato é que eu matei um lá muito longe, velho. Ele tava atirando lá no 105. Vamos continuar... Lá das casas, mais ou menos, né? É. Vamos continuar anteando aí, que... Eu quero um Scarlett, um M4. Tô de M16, velho. Ah, meu Deus. A profissão cai do... Cadê tu? Ah, sobe aqui. Já dropei. Vou jogar o povozinho. Olha o tiro. Tu quer a X8? Não, já tem um X8. Valeu. Tem colete aqui, ó. Em cima. Peguei aqui. Tô pegando o capacete. Peguei o capacete. Ah, um K3 aqui, mano. Aí sim. Peguei um K2, cair. Acabei pegando um K3. Preciso pegar a munição do 556 agora. 762, KT. 556 também. 556 tem uns 30 barra 125. Será que acabou os caras aqui? Será que acabou, hein? Eu sei que a Karzinha quer acantar. Ela tá falando aqui comigo. Só que sem bala vai ser foda. Sem bala vai ser foda. Você deve ter aqui. Quem será que... Tem bala de K3 não aí? Eu tenho aqui, se quiser. 556. Só não sei quem vai me trazer. Não, bala de 12, velho. E achei uma K3? Não. Eu sempre confundo essa Karzinha com... Essa 12 com aquelas... Caraca, para de cair do galpão, garota. Pô, parece que também quando você joga solo, o loot é melhor, né, mano? O bom que é a posição... A posição do... Essa parada do pulo aqui vai melhorar, velho, na... Na atualização... Na 7 pontos, não sei o que. Esse negócio também... Caraca, tem um maluco correndo lá embaixo, velho. Que eu ia dar um tiro nele gostoso. Na cara dele, olha lá. Tá lá do outro lado. Eu não tenho... Lá no 15, né? Lá no 15, né? Eu ouvi. Pô, tá merda. Toma. Sai de sacanagem, velho. O que eu vou fazer com essa arma sem uma... 7-6-2, mano? Não é possível, velho. Não vou nem atirar. Não vou nem atirar. Nem atirar. Nem atirar. Nem atirar. Nem atirar. Nem atirar. Deu B1. Rode. Não. Ou 15. Ah, já vi, já vi, já vi. Já era. M16 no 5 é até que vale a pena? porra mdc no single é o melhor que dá ela de rajada tem condicionado o que o que que tá fazendo aqui atrás de mim não tem bala 762 nem vou tentar não tenho cara nenhuma zero peguei agora eu vou te dar para o jogo tá de cara o maluco tava só que eu preciso de uma munição tira aqui na frente eu tô vendo na estrada aí nossa passou na orelha tomou uma mais uma cai parou na hora quem tem mais bala de 762 aí por favor eu tenho aqui marcos eu só tô com 5 barra 25 barra 15 aí tá bom tem um capa 2 aqui 3 galpão tu luteou ali né o acho que eu lutei o marcos luteou na caro ali deixa eu trocar o carro é 4x aqui na minha lascarelli mesmo avião nem é vamos lá e aí eu vou pegar moto lá então tem que pegar essa pega lá pega lá pega lá sabei sabei que eu vou de carona vai que eu vou de carona pode dirigir pode dirigir vai caralho pode querer vai formiguinha já tirou olha o avião mano acho que já caiu esse avião esse avião já caiu pode voltar ah não tu vai pegar o carro pega o carro então para aí já caiu já com certeza vai pode pode ir que eu vou eu vou só vambora vambora vamos rodar aí patrulhar aí pegar o comelhante um cara lá nos galpão lá ó um galpão um cara é volta aí volta aí vamos averiguar essa situação aí ó o maluco lá embaixo pode parar pode parar pode parar pode parar vocês aí atrás vai ficar aqui mesmo ai carnalho polícia querendo voce não bora rodar bora rodar bora tá me chega calma aí tinha montar aí tá colocando bora lá para o medacês bora 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 pegar porra é a sei lá a cê De motinha, você fala? Acho que eu dei 3 tiros de carro no carro, eu errei 1 Uma pulgada na X8 Ih, pior que aqui é pôr aberto, né? Aí, ó Aí, tá engate Marca aí, pra aí, marca o lugar Pera aí Marca um 10 aí, por aí mesmo, para aí, pode parar aí, a gente sobe aqui no terraço Vou limpar a área aqui Caralho, tá sem freio, gente É, vai derrapando até parar Tudo limpo Tomar de assalto Vou na outra casa Cheguei tomando, já subi, tem um K2 aqui Parei em cima Tem um colete 2 aqui também Tô com um K3 e colete 3 Tô vendo ninguém Se aparecer um erradroga, a gente pode ir a 3 Não vi Nessa casa aqui, ó Tem bala aí, pega aí Clica no M16 também, tem 30 bala aberta Vou pegar Cadê? Ninguém tem? Já pegou? Peguei, ó Peguei as 30 da... 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 Pô, vou trocar de arma pra não pegar Clica no M16 Onde que foi o tiro? Foi 3 e 30 3 e 30 Olha lá, o carro lá, no 330 Bem em cima lá Não é lá na estrada mais ou menos, passou Passou correto? Ó, 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 ó Vamos ver, vamos ver onde vai cair Prepara o carro aí, galera Caiu, caiu, caiu Vem, 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 vem Traz o carro, traz o carro Vamo meio e tu, Marcos Vamo meio e tu, dá tempo por ti não Vamo lá, a gente pega o bota Tinho mais da cobertura aí, como puder, vai Pode ir, pode ir Vai, gente, vai Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Olha o cara, tá aí no lado de carro Tem um cara aí no lado de carro lá, ó Esse bloco, esse bloco O lado de direita Tá no S, mais ou menos Ele tá indo lá no Airdrop Se ele chegar lá, não é que fica bala mesmo Não, não a cabeça não pode chegar esse bloco não Esse bloco vai ser o bloco mais difícil da vida dele Não vai sair tudo dessa porra daqui não Pode ir Pode ir, pode ir Tá aí na frente. Pode ir. Olha lá o drop aqui, ó. Pode ir. Olha ele aí. Olha eles lá, olha eles lá. Tá no drop. Tava só. M24 aí, ó, pega aí. Peguei, deixei a arma. Eu pulei no carro. Peguei a arma. Tô na merda. Alguém me tirou daqui. Eu pensei que ele tava no carro, mano. Eu acabei quase que as minhas balas no carro. Vou embora. Pera aí, Tico, ó. Algo aconchegando. Me tirou daqui? Vou embora, galera. Vocês vão ficar aqui no drop? Vamos sair daqui. Dirige, dirige. Não, não. Sai, sai. Fui eu, fui eu. Então vai, dirige aí, deixa eu entrar. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai aonde? Naquelas casas? No drop ali no R, viado. Ah, caiu o outro já? Já. Nossa, esse carro tá ficando furado essa bosta, mano. Eu quase atropelo o maluco, viado. Caralho, eu pulei no carro. Nossa, nós fudeu o carro. Eu falei, agora fudeu. Eu achei que ele tava no carro. Já metralhei o carro, já. Eu vou aí com essa porra aqui, mano. Cê foda. Cadê esse delivery? Cadê o drop, velho? Não sei. Aí não é. Vai pra frente de vocês ou pra trás? Atrás, atrás. Volta, volta, Marcos. Volta. Tá viajando. Vai, vai. Eu não dá pra ver aqui dentro do carro, não, pô. Tá aqui, não sou isso. Vai vir aí. Falei que na DC dele vai? Ali, ali, ali. Tá aqui, Tim. Tá vendo? Pode pegar aí. Aí, o cara aqui! Ih, cara, 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 cara. O que esse filho da puta tá fazendo aqui, ó? Ah, tem... Tem colete trem, amigos. Pega. Vou pegar. Eu peguei. Bora. Bora, sai daqui. Então vai, vai. Pode ir. Bora pro meio da safe lá, ó. Não, 556, hein, galera. Bora dominar a montanha. Vamo... Vamo pegar uma montanha, hein. Pode ir. Vamo se juntar aqui. Mas vamo pra safe. Pessoal de 556, mano. Pessoal de 556, mano. Vamo parar aqui. Vamo parar aqui, rapidão. Deixa o Tim vim. Pera aí. Pessoal de 556, mano. Eu tenho aqui. Pega, armar. Droga um pouco pra mim, hein. Tô com 40 barra 30 só. Tá bom, tá bom. Tem bala pra caralho aí. Cadê? Pega o cachorro. Ah, a cachorro não quer pegar. Pega a bala, vim. A cachorro não quer pegar não, tá. Deixa eu... Deixa eu ajeitar as paradas aqui. Caraca, eu tô cheio de mira 4x. Quem que é? Na verdade eu só tô com um. Eu já tenho. A bundinha da cara aí. A bundinha da cara. Pente estendido. Cadê? Cadê? Munição que eu não quero. Me dá... Me dá as bala agora. Eu quero a cartucheira da cara. Botei o peitinho. Eu quero. Cartucheira é bem melhor. Cartucheira ela é carregada. Caraca, a gente tem que botar uma opção pra você trocar de mira rápido, mano. Tu pega e já... Aqui, aqui. Carra aqui, galera. Carra aqui, carra aqui. 185. Caralho, isso. Tá jogando... Tem outro. Tem outro. Tem outro? Tem outro? Não sei. Morreu, tava solo. Talvez tenha. Esse do carro morreu. Talvez tenha, não caiu direto não. Talvez tenha, não caiu direto não. Ele tava caído já, né? Ele tava olhando aqui pra ver o que que... Mas que ele tava querendo ir no drop. Só querendo. Chegou atrasado. Chegou na vontade. E morreu. No 4 só falta um compensador. É uma ponteira. Eu vou lá no loot desse maluta aí. Vai lá que vai dar um cover por aqui. Você não pode ficar cercado aqui. Olha o cara lá no loot do 5. Pô, morreu. Onde é que tá o loot dele mesmo? Aqui, gado. Olha, tem um avião vindo aqui, ó. Um avião vindo no 30 aqui, ó. No 15, 30. Tem que levar esse título pra casa. O cara tá comprando almoço. Meu Deus do céu. O cara tá comprando almoço. Meu Deus do céu. Onde? Onde? Deitei um, deitei um. Deitei os dois. Tá. Onde que eles tão, não? Eu não faço a menor ideia, velho. Já finalizei os dois. Tinha dois só. Tô vendo. Tenta e vinte, né? Atolaram o carro aqui, ó. Eu tô vendo. Ah, tá. Ah, agora que eu vi, viado. Eu também. Eu tava olhando lá perto pro drop, velho. Nossa, os caras tava o full do full. 285 é um drop. Vocês tão de carro, é? Tamo. Mas tamo safe. Tem carriminho aqui, viado. Tem carriminho. Onde, viado? Eu não sei onde que tu tá, velho. Tu tá no meio do... Tu tá no... Tu tá no gás? Aqui, ó. Um cento e vinte. Um cento e vinte. Dropou. Vão comer granada agora. Tá pegando. Vai por aí que tu pega. Boa. Tem outro? Deitei um, deitei um. Vi uma parada aqui, achei que fosse alguém. Vê calma, eu mato. Não consigo ver ele, mano. Eu também não vi. Eu só vi quando ele lutava com as rapizinhas na cabeça dele, velho. Daí que eu vi ele. Se ele ia achar me derrubado, mas é burro. Tô atirei nele no chão, né? Os caras do carro também na que eu falei, eu matei só a mira puxando que eu não tava vendo, não. Eu tô dando umas picadas aqui. Eu tô dando umas picadas aqui. Eu tô dando umas picadas aqui. Ave Maria. Eu tô dando umas picadas. Eu tô dando umas picadas aqui. Provavelmente eu quero dar umas picadas aqui. Eu tô dando umas picadas aqui. Ou seja, não. Isso que eu, cara. Peruna. Eu tô com... Tira. Tiro com o meu arco. Tiro com a cara. Tiro com o meu arco. Tiro com o meu arco. E os dois Da onde esses cara ta saindo? Vai pro inferno Ó tem um aqui, um no 15 Um cara no 15 correndo, ta no meio desses matei Entrou no meio dos matei É morrendo Nossa Só tem 8 nego É 5 inimigos Caramba morreu nem pra caramba Nem percebi Morreu velho O gás ta fechando Vamos ver onde vai fechar Ele fechou na gente Tem cara lá naquelas casas Vamos subir lá na casa Vamos subir e pegar aquela casa Daqui Tô caçando play aqui Ah lá, tem gente lá em cima Tem gente lá, a casa ta aberta Nessa casa aqui né É Tô mandando até lá Tô rushando lá, tô olhando lá Carro Carro, 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 carro Droppou, droppou Tá vindo aqui de trás Vão subir na casa Droppou aqui ó, nos 255 Ele tá aqui na nossa frente aqui ó Tá aqui na frente Arrebetei um Cadê os caras? Tem um aqui dentro Tem um dentro Tem um dentro Tem um dentro O outro, o outro A gente tá na melhor posição O outro tá atrás dessa casa aqui ó Atrás da casa 255 Olha lá os da casa 255 lá dentro Achei, achei Já vi Tomei, tomei da montanha Tamo tomando da montanha, galera Tem cara de cano Tem cara de cano Tem cara de cano Deita aí, deita aí Achei, achei Vou derrubar Ó tem cara nessa casa 255 aqui ó Achei, vou derrubar Vou derrubar Segura aí, segura aí Segura aí Segura aí que tem um squad aqui no 3, 4, 5 Derrubei uma Derrubei um ali já Abati um marginal Vou abater todo mundo que tiver lá Ó o cara que tava da casa 255 Eu já finalizei ele viu Tá morto, todo mundo cai direto Marro o cara da esquerda aí O boneco tava no tiro Não vejo O cara tomou um maçã na cara Nunca mais ele vai atirar Tá muito longe Olha lá o UB descendo lá 30, lá no... Pegou... Ui, pegou na... Ah, já vi, já vi Ah, errei, 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 errei Tomou Errei, velho, mentira Tomou, caiu Nossa, tocou dois tiros Tem um cara no 330 lá Tem um lá em cima ó Caramba Caramba Já vi, já vi Caramba, corre zigue-zague Tá na pedra lá ó Tá na pedra lá ó Saiu da pedra, saiu da pedra Saiu da pedra Miserável vou atirar Os caras Galera, olha o cara da esquerda aí Da casa hein Não, da casa caiu já Da casa caiu Já matei o da casa Ó, tem um mais lá Isso, boa Matou o da casa né Só tô só matando esses caras da casa Pode só... Pode só das árvores né Tem um da árvore ali E o outro que tá na esquerda aí correndo Tem um zigue-zague fechando a gente Tá lá, tá lá na árvore lá ó Ah, dá a cara aí Dá a cara, dá a cara Dá a cara, dá a cara Vagabundo Dá, dá a cara mesmo Dá a cara Toma mais um, vai embora Vai pra casa Vai pra casa feliz Tomou, tomou marmita Agora só falta esse cara da esquerda aqui Aqui Olha ele lá, eu não mato Caralho Vai galera Pode AWM aqui Só mais uma Boa, matei Ah, viado Vai que eu peguei a AWM Ha 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 Willem, Willem, estiquei dele He 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 Boa Boa Sim, caralho Boa Puta que velho Cara, lá embaixo Cheio de Todo serelepe, viado Dando tiro Tem, tem Eu falei, ah, não Na hora que eu peguei AWM É cantante Mano, o cara me deu um tiro ali Que eu fiquei, eu fiquei zondo Eu falei, ah